Música Vem jogando a bunda Vem jogando a bunda Vem jogando a bunda Vem alguém jogando a bunda Bunda num pau Bunda num pau Joga a bunda pro alto Fica a bunda no alto Deixa a bunda no alto Caralho Amigo Vem joguem 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 joguinho jogando a bunda Puna era um pau 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 Puna era um pau 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 Puna era um puna oe Vem joguinho 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 jogu Transcrição e Legendas Pedro Negri